Música Boa pessoal, daqui a quem fala é o Ituga30 e sejam muito bem vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer um vídeo de pouco divertimento. Vai ser 5 coisas que as mães fazem. Música Onde é que está aquela parcaria daquela sweatshirt da Nova Iorque? Oh mãe, onde é que está a sweatshirt da Nova Iorque? Oh filho, está na primeira onda da televisão, mas não é das pequenas, é das grandes. Da primeira. Ela disse segunda gaveta das grandes. Estas são pequenas, segunda gaveta. Onde é que está aquela porcaria, pá? Primeiro, diz-me na segunda e depois não está cá, fô. Oh filho, se eu encontrar a t-shirt na primeira gaveta, Eu vou lá, eu vou lá, eu, tu ficas cheio uma semana sem ver televisão. Oh filho, isto, 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 quer dizer, eu disse primeira, está aqui, Nova Iorque, é a primeira. É que isto é uma falta de respeito, isto, isto, não. Oh filho, eu passo, eu passo muitas horas, quer dizer, eu passo muitas horas a passar a roupa e é assim que tratas a roupa. És um, és outro traço de vida. Quer dizer, sabes o que é que isso quer dizer, filho? Vais ficar sem uma semana sem ver televisão. Opa! Também não faz mal mãe. Também hoje em dia é só da televisão em casa. É só da Secret Story. Antigamente era muito melhor a televisão. Chegava a casa e via os meus meninos. Filho! Já falta pouco piso para a escola. Verga-te. São oito horas. Eu entro às oito e um quarto. E ainda falta bué para me despachar. Deixa-me dormir mais um bocadinho. Hoje recebi dois testes. Um tive insuficiente e outro tive bom. Tive bom. Mas no teste de bom tive no teste de português. Tive melhor com o Jerónimo e com o Rodrigo. Já que a minha mãe não gosta das minhas nós dos meus testes, só eu vou mandar para a salida. E olha, e se ainda restou-me restos mortais, ainda põe-me na lareira. Já que assim é que não gosta mesmo. Acabei de ver uma... Acabei de ver um gajo na net. Parece mesmo um prostituto. O filho! Que palavras são essas? Não foi a educação que eu te dei? Eu vou buscar umas botas. Vou buscar umas pantufas. Não dói? Não dói? Vou buscar as botas. Estás a ver as botas? Já aprendi! Já aprendi! Já não vou ser um prostituto. Ó Fábio Martins. Filho! Vai jantar. Vai pôr a mesa. Vai pôr a mesa. Se não fores lá, vais ficar sem telemóvel. Ó mãe, tu agora interrompeste a ver os vídeos do antes. Numa Nokia. E mandas-me fazer a mesa para... Porquê? Não... Tu tens mais tempo do que eu para fazer a mesa. Ó filho! Tu vais a... Tu vais a... Vais fazer a mesa imediatamente. Imediatamente. E para de ver os vídeos desse... Desse anormal. Que nem sabe fazer vídeos. Ó mãe, em primeiro lugar, o Ant não é... Não é um anormal. É um... Um gajo muito bom. E que tem sentido de humor. Tu não tens sentido de humor para os youtubers que têm sentido de humor. Faz sentido, não faz? Então, ele ainda não pôs a mesa. Eu vou-lhe tirar no Nokia. Ó mãe, porque é que me estás a tirar no Nokia? Ainda não pôs esta... Ainda não pôs esta... A mesa. E quando começares a pôr a mesa, eu vou-te dar o Nokia. Então... O jantar... O jantar já... Já não tá... A minha mãe me disse que o jantar já não tava feito. Então pá... Fô... Ai ai ai... Vou-me embora. Hoje já não janto. Agora só... Só tomo um pequeno almoço amanhã. Que prazer. Não tô a fazer. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi puro divertimento. Obrigado por me ter filmado neste vídeo. Ok. Ok. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like. Que é bom para a minha motivação. E fui... Diz adeus. Adeus. Tchau, tchau.